A FLAG tem como missão contribuir para o desenvolvimento de Portugal através da cooperação bilateral com os Estados Unidos da América. E é precisamente na área da Arte e Cultura que nós organizamos aqui no São Jorge a terceira edição do ciclo de cinema Outsiders. Este ano, como tema central, a família americana em todas as suas múltiplas variantes em todas as muitas formas e que cada um de nós pode viver na liberdade, a família como quer são 12 filmes que nós vamos apresentar que nos vão ajudar a pensar e a refletir sobre o que é a América. São 12 filmes que se articulam e que dialogam entre si, pontos de vista variados. Este ano estamos suficientes de ter entre nós. Patrick Wang é um dos melhores segredos do cinema de independência americana. Ele apresentará dois de seus filmes e participará em Q&A depois das escrituras e dará uma classe. Música 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 Música